Fala galera, aqui quem fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar, eu quero avisar a vocês que os desafios aí do evento de aniversário terminam amanhã de manhã, tá? então se você não completou os desafios e ainda não conseguiu, né, todas as recompensas gratuitas fica o aviso então para vocês que amanhã, exatamente às 10 horas da manhã na área de Brasília vai terminar o evento de aniversário do jogo e os desafios não estarão mais disponíveis dentro do jogo então se você ainda não completou, né, corre que ainda dá tempo para você completar e conseguir na conta todos os itens gratuitos do evento, ok? e manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre um vazamento muito interessante de novas skins que vão ser lançadas aí no futuro do Fortnite olhem só o que o Likra Hypex comentou no seu Twitter que essas paradas foram vazadas por uma fonte anônima e todo mundo sabe, né, que essas fontes anônimas geralmente estão certas, tá ligado? olhem só o que foi vazado por essa fonte anônima aqui, manos que na próxima temporada, ou seja, na temporada 5 desse capítulo 2 vai ser lançado a skin chamada Ginger Renegade Rider que nada mais é do que a versão biscoita da skin da Renegade Rider, tá ligado? e essa fonte, né, confirmou que vai ser inspirada na concept do usuário do Twitter chamado Fercho acho que assim que se fala, como dá pra ver na tela essa concept, né, foi criada um bom tempo atrás e aparentemente, né, essa skin vai ser lançada na próxima temporada do jogo e isso, de fato, faz muito sentido levando em conta que a próxima temporada vai ter o evento de Natal, né e todo mundo sabe que o evento de Natal é um dos melhores eventos que tem no jogo muitos itens e skins ainda são lançados na loja, né, com o tema natalino então, quem sabe, nesse ano vai ser lançada a versão natalina da Renegade Rider como dá pra ver, inspirada nessa concept eu achei essa skin, mano, muito bacana e ele confirmou que sim, essa skin vai ser lançada na próxima temporada claro, né, que não é confirmada pela Epic Games confirmada apenas por essa fonte anônima mas, como eu sempre falo pra vocês esses informantes anônimos geralmente acertam, tá ligado? então, acho que já dá pra dizer, né, com 95% chance que essa skin vai ser lançada aí na próxima temporada do jogo, né possivelmente perto aí do Natal outra parada muito interessante que ele comentou é que vai ter uma skin exclusiva aí pro Playstation 5 na verdade, ele confirmou, mano, essa informação tipo assim, isso aqui eu até já tinha comentado com vocês, né que poderia acontecer porque a Epic Games sempre faz parcerias aí com os consoles e tudo mais então, até já tinha falado pra vocês, né que possivelmente com o lançamento do Playstation 5 quem comprasse o novo console ia conseguir na conta uma skin exclusiva e de acordo com esse informante isso aqui é confirmado que vai acontecer então, se você tá afim de comprar o Playstation 5, né fique ligado pelo jeito, vai ter uma skin exclusiva aí na compra desse console obviamente, né, até o momento essa skin não foi vazada se tiver outras informações no futuro eu atualizo vocês no canal ele também falou a respeito de uma skin exclusiva pro Xbox S só que essa informação, né como dá pra ver entre parênteses não foi confirmada por ele assim como a skin do Playstation 5, né que foi confirmada que eu acabei de falar pra vocês essa aqui do Xbox S não foi confirmada mesmo assim, se você tá afim de comprar esse console também, né, fique ligado ela pode ter uma skin exclusiva então, se tiver outras informações é claro, eu comento no canal e por fim, o último vazamento, né que ele comentou com a gente é que pode ser lançado no futuro do Fortnite uma nova skin do Peixoto que é com a fantasia de Lhama como dá pra ver na tela inspirada na concept do usuário chamado Shark Toves pra quem não sabe, esse usuário ele é muito adorado pela Epic Games, né porque muitas concepts dele já foram colocadas, de fato dentro do Fortnite então, quem sabe essa concept que ele criou um tempo atrás aí do Peixoto com a fantasia de Lhama pode ser lançada no futuro do jogo também mas um detalhe importante é que esse informante falou que essa skin muito improvavelmente vai ser lançada mas, sendo bem sincero com vocês eu acho que ela pode ser lançada sim porque todo mundo sabe que Epic Games adora a skin do Peixoto, tá ligado? existem várias versões do Peixoto dentro do jogo então, não duvido que essa versão aqui dele com a fantasia de Lhama pode ser a próxima a ser lançada no Fortnite mas o informante falou que é muito improvável que essa skin vai ser lançada mesmo assim, como ele falou sobre isso eu achei bacana falar sobre isso aqui no vídeo também então, tá aí algumas skins alguns vazamentos muito interessantes de acordo com esse informante anônimo obviamente, nada 100% confirmado porque não foi nada divulgado pela Epic Games apenas por esse informante mesmo assim como se trata de uma fonte de confiança provavelmente já que é do Licker Hypex eu achei muito bacana comentar com vocês a respeito disso no vídeo de hoje então, se você gosta bastante da skin da Renegade Rider fique ligado na próxima temporada perto do Natal pelo jeito a versão dela de biscoita vai ser lançada no jogo eu sinceramente achei uma skin muito linda mesmo e aproveitando aqui o assunto de skins eu quero falar da loja de itens bom, hoje começou o mês de outubro aqui de 2020 hoje é dia 1º de outubro e todo mundo sabe que nesse mês acontece o Halloween ou seja, durante todo esse mês com certeza muitas skins de Halloween vão voltar na loja do Fortnite e ontem à noite isso já aconteceu ontem, pra quem não percebeu voltou na loja as skins de espantalho como dá pra ver na tela então, fiquem ligados se você gosta bastante das skins com essa temática de Halloween muitas delas vão voltar no Fortnite ao longo de todo esse mês de outubro e um detalhe muito interessante dessa imagem que eles colocaram na aba de notícias do jogo é que dá pra ver que atrás das skins tem a sombra dos monstros do cubo todo mundo sabe que esses monstros apareceram pela primeira vez no Fortnite Battle Royale lá no evento de Halloween se eu não me engano de 2018 e a galera não gostando nem um pouco desses monstros eles apareceram novamente depois na sétima temporada na versão de gelo e o pessoal realmente não gosta nada desses monstros e agora eles apareceram nessa imagem aqui no fundo das skins digamos que a sombra deles tá ligado então será que no evento de Halloween desse ano os monstros do cubo vão voltar de novo? por enquanto claro, nada confirmado mesmo assim como eles aparecem nessa imagem aqui eu achei interessante falar sobre isso então deixe embaixo nos comentários se você gostaria ou não que os monstros do cubo voltassem no jogo no evento de Halloween desse ano e olhem só aproveitando aqui ainda o assunto da loja eu quero falar sobre a skin da Bombardeira Sombria ontem essa skin voltou na loja só que com o preço errado ela voltou custando 1500 ebugs e o preço dela na verdade é apenas 1200 ebugs então se você comprou a skin com o preço errado não fique preocupado você vai receber o reembolso muito em breve olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter estamos cientes de um problema que fez com que a Bombardeira Sombria tivesse o valor de 1500 ebugs em vez de 1200 ebugs todos os jogadores que compraram traje pelo valor incorreto receberão a compensação de 300 ebugs nos próximos 7 dias então se você pagou 1500 ebugs fique de boas já nos próximos dias você vai receber de volta 300 ebugs na sua conta ok? e manos olhem só agora há pouco eu falei sobre o Halloween que agora começou o mês de outubro aqui de 2020 e um detalhe interessante é que todo ano eles colocam no mapa algumas decorações de Halloween tá ligado? então fiquem ligados porque possivelmente nas próximas semanas o mapa vai estar cheio de decorações de Halloween então se você gosta bastante dessas decorações já fica animado com essa novidade mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você achou das informações vazadas pela fonte anônima que na próxima temporada no evento de Natal possivelmente vai ser lançada a versão biscoita da Renegade Rider todo mundo sabe que a skin da Renegade Rider é muito adorada pela comunidade a versão dela flamejante foi lançada um tempo atrás e eu sei que muita gente gostou então realmente faria sentido que uma nova versão quem sabe a versão natalina da skin vai ser lançada no futuro então de certa forma esse vazamento faz muito sentido ele também falou que vai ter uma skin exclusiva para o Playstation 5 quem sabe tem uma skin aí na compra do Xbox S mas enfim por enquanto nada sempre sendo confirmado pela Epic Games se tiver outras informações eu comento no canal com vocês mesmo assim deixe nos comentários a sua opinião a respeito desses vazamentos bem interessantes e se você gostou do vídeo deixa o like zão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e não se esqueça de mandar esse vídeo para os seus amigos que adoram saber das notícias novidades e tudo mais e o amigo seu que adora evento de Halloween para ele ficar ligado que durante todo esse mês de outubro algumas paradas de Halloween vão aparecer no Fortnite então é isso aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui